E aí pessoal, tudo tranquilo? Bora rodar? Chevrolet Tracker RS com desconto astronômico. Será que é isso mesmo ou tem gente exagerando os valores? Bom pessoal, de vez em quando o pessoal me aciona nas redes sociais para confirmar algum dado que vem em outras redes, outros canais para saber se é isso mesmo. E como sempre, vocês me conhecem aqui, meu compromisso é com a realidade. Eu também erro, claro, mas eu investigo, sempre investigo para ver se é isso mesmo. E esses dias me inundaram com notícias da Tracker RS com 36 mil de desconto em relação ao preço público. E aí o povo sai arredondando 36 para 40 e fala que o desconto é absurdo e põe aquelas capas chamativas. E aqui a gente traz a realidade para vocês. A Chevrolet divulgou a tabela de junho de 2024. Eu pego direto com a fábrica, inclusive dá algumas diferenças porque a gente vê em outras concessionárias ou em outros sites ou em outros canais porque a Chevrolet divulga para mim o preço base Brasília. O preço no Nordeste é outro por causa de frete. O preço no Sul pode ser outro também, mas a diferença que dá aí são mil, mil e quinhentos reais, dois mil reais. Não passa disso. Então vocês podem ter essa base Brasília como o valor principal para a Chevrolet. E a tabela de junho foi divulgada com valores de bônus em várias versões. A Chevrolet melhorou demais o relacionamento com o público-PCD por dar bônus em quase toda a sua lista, quase toda a sua gama, todos os modelos. Só fica de fora a Tracker Turbo AT, que é um modelo para a PCD que já tem isenção de IPI e CMS. O resto tem IPI e bônus de fábrica, né? Sem contar aí as versões de Onyx, Onyx Plus. Somente o Onyx Plus que não tem as duas isenções, o Plus Premier top de linha. Mas vamos para a Tracker, que o pessoal mais procura, que é um dos mais interessantes. Apesar de que a Chevrolet aumentou o bônus para o Onyx RET e ficou um dos mais interessantes RETs à venda no mercado, né? Diminuiu um pouquinho o bônus, mas ainda é um carro bem interessante. O Onyx LTZ. Um valor aí, comparativamente à concorrência, bem atraente. Porque o LTZ é bem completo. Mas vamos à tabela oficial da Chevrolet. Vocês estão vendo na tela aí, é a tabela já transcrita para a minha planilha, que tem todas as marcas, né? Esses aí são os valores da Chevrolet para o mês de junho, valor base Brasília. Então tem aí o Onyx desde a versão manual até a top de linha para a M-E-R. Todas têm isenção de IPI e ICMS. O destaque que eu faço é a LTZ. Apesar que a LT também está com preço muito bom, né? Está com 21%. As duas têm bônus de 9%. Um bônus muito bom. Então, são carros aí bem completos por em torno de R$ 90 mil, com mais de R$ 20 mil de bônus. Depois tem o Onyx Plus, da manual até a top de linha. Só a top de linha que não tem é a Premier, mas tem um bônus de 8%. Então, R$ 111 mil é um valor interessante para o Onyx Plus Premier. Mas aí você paga IPVA. A Spin, infelizmente, só a manual tem as duas isenções. As demais têm bônus de fábrica. Os bônus são pequenos. Se eu for destacar, vai ser a Premier, 7 lugares, R$ 126 mil, quase R$ 127 mil, mas são quase 13%. E aí temos os valores da Tracker. A Tracker começa na Tracker PCD, que eles chamam aqui a Tracker Turbo AT. De R$ 119 por R$ 105.860. Esse é um preço que está desde o ano passado, né? A Tracker 1.0 Turbo, tem chave presencial, partida com o botão, a direção elétrica, caminha de 8 polegadas, com conectividade sem fio. É um carro bem interessante, o ar-condicionado manual, banco sem tecido, as rodas são de aço com calota. Mas é um carro bem bacana, com porta-malas de 393 litros, quase 400 litros, cabe a cadeira de rodas montada. Um entre-eixos bom, 2,57 ou mesmo do Renegade, mas é mais espaçoso que o Renegade. Enfim, é um carro bem legal, por R$ 105.000. É o SUV PCD mais caro do mercado. Os outros tem bônus de fábrica e a Tracker, o Tracker não. Fala-se o Tracker. Mas, como eu falei aí, é um carro bem legal. Motor 1.0 Turbo, 116 cv, bem esperto. Bem bom. E as demais versões? O que chama a atenção aí na tabela? Vou voltar para a tabela para vocês. A LT, de 140% e 22 mil, tem 18 mil de desconto, 9% de bônus, dá 13% o total da diferença para o preço público. A LTZ, 153% e 33, também 13,17%, 9% de bônus, 20 mil em relação ao preço público. A Tracker RS 1.2 Turbo, o público em geral, 171.790, para PCD, 145.403,04. São 26 mil de diferença, 15,16% com 9% de bônus. É um valor bom? Sim, é um valor muito bom. 145 mil em um carro que custa 170, 26 mil. É um senhor desconto, o carro com motor 1.2 Turbo, 133 cv, câmbio automático, convencional. Vem com a mídia de 8 polegadas, vem com teto solar. É tudo que a Tracker oferece. É a topo de linha, só que na versão mais esportiva. Em seguida, tem a versão Premier, que é o carro que eu testei aqui no canal. É um carro muito gostoso de dirigir, muito confortável, com porta-malas muito bom, banco sem couro. Mas, é um carro com um projeto que está precisando atualizar. Você vê que a Spin é mais atual do que o Tracker. O painel da Spin já é digital, o Tracker ainda é o painel analógico. Então, pode ser um dos motivos do Tracker estar com esses bônus de 9%. Mas, esse é o valor real do Tracker RS. O LTZ, que é igualzinho ao RS em itens de série, só que não tem esse estilão esportivo. É mais sóbrio. Está de 1,73, 390% e 46,757. Também, 26 mil de desconto, também 15,3% de diferença, preço público, 9% de bônus. Então, a Premier 1.2 Turbo é o carro que eu testei. Tem avaliação aqui no canal, review e avaliação. Vou deixar o link para vocês aqui e aqui embaixo. É um carro que me surpreendeu. Eu gostei bastante de dirigir esse carro, porque a resposta é muito boa. Hoje, a gente tem carros muito bons para PCD, com motor 1.0 Turbo, com Fastback, T-Cross, esses carros todos em nivos. Mas, a Tracker Premier é muito mais interessante. O motor bem mais forte, 133 cavalos. Dá diferença pequena para o Fastback, 130. Mas, na prática, o carro é bem mais esperto. Eu testei os dois. Eu tenho o Fastback em limpos e a Tracker Premier. Então, realmente, a Tracker entrega mais potência, mais esperteza. Tem uma polêmica aí que o pessoal não gosta do motor em relação ao comando, que é por correr dentada banhada a óleo. Tem um temor aí. Esse motor já está no mercado, galera, um tempão. E não tem problema crônico nesse motor, não. Todo carro dá problema. Se procurar, você acha. Mas, não é um motor com problema crônico, não. É um motor muito bom. Gostei bastante. Estou testando agora, essa semana, a Montana Premier com esse motor muito esperto. Com o carro cheio, o carro sobe, que é uma maravilha. Uma beleza. Muito bom. São 21.4 kg de torque. Não é impressionante, mas é bom. O tamanho do carro, o peso do carro é bom demais. Enfim, galera, esses são os valores realistas do Tracker. Saiu no Mundo do Mundo do Mundo do PCD a notícia do Tracker RS. Tem gente aí que fica vendo o site do PCD todo dia de manhã e vai fazer vídeo e não checa as fontes direito. Eu fui ver direitinho. Se era isso mesmo, conversei com o pessoal do site. Eles corrigiram o valor lá. Podem acessar lá que o valor está correndo. Então, o site mais confiável. Como eu falei, todo mundo erra. De vez em quando, a gente desliza. Recebe algumas tabelas aí de fornecedores que não são realistas. Mas a gente tem os parceiros justamente para nos avisar e checar da real. Então, essa é a real sobre a Tracker. Não tente comprar a Tracker por cento e trinta e poucos mil que você não vai achar. Pode procurar na sua cidade, nas condicionárias aí. Preço PCD com isenção e bônus é cento e quarenta e cinco mil. Mas é um carro ruim? De forma alguma, é um carro muito bom. Estou fazendo uma relação dos SUVs mais interessantes para PCD com IPI e bônus. E esse carro está no top 5. Ele é muito bacana. O design RS dele, bem interessante, bem bacana. Um carro esportivinho, esportivado. Mas o motor muito bom, o câmbio muito bom e muito conforto a bordo. Beleza? Então é isso, galera. Queria trazer para vocês a real mesmo. Deixem nos comentários o que vocês acham da Tracker. Se tem interesse nela ou não. Não deixem de dar o like nesse vídeo se você curtiu. E a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Obrigado.